Daí galera, meu nome é Vinícius Zaganeto e esse é o Xadrez Relâmpago, segunda-feira, dia de tentar fazer o carro pegar e ele só reclamar. Dia de estudar também finais de peões aí, e aí tá ficando cada vez mais difícil aqui, tá ficando cada vez mais cabeludo esses finais aqui. E esse aqui ó, 4x3 aqui, aqui é simples, aqui é só simplificar a posição aqui. Brancas ganham aqui, é só simplificar, mas pretas podem tentar um monte de coisa. Tá bom? Se você tá de pretas nessa posição aqui, vou mostrar jeitos de tentar enrolar. Tá? E aí eu já mostro como que branca ganha, mas enfim, né? Fica aí a dica. O primeiro é não deixar o rei branco passar aqui pela direita, então o rei preto fica enrolando aqui. Joga um rei F4, aí vai jogar um rei D3, rei F5 aqui, mantém a oposição. Então, C4 lá do outro lado, rei F4, A4, opa, A4, A3, B4, né? E aí, emparelhou ou lascou-se, né? B4, rei F5, A5. E aí, peão por peão, peão por peão. Tá quase, quase feito. Rei F4 de novo. D5, peão por peão, peão por peão. E aí, peão por peão, peão por peão. Rei E5, rei C4, rei D6. E aí, rei D4 aqui. E ganha aqui. Eu acho que eu falei dessa posição lá pelo vídeo 15, eu acho, de finais aqui. A gente tá no vídeo 50, me desculpa, eu não consegui encontrar, tá bom? É muito vídeo pra procurar aqui. Mas é ali pelo 15, quando a gente tava vendo 2x1 aqui. Dois peões contra 1. Mas aqui, brancas ganham, tá? Ou esse peão aqui, de D, aqui, vai promover. Ou o rei branco vai conseguir pegar aquele peão da coluna lá. E ainda defender pro peão da coluna A promover. Então, é isso aqui. Vamos pular pra segunda alternativa aqui, que as pretas vão tentar. Então, aqui, a outra coisa é... Tentar fazer as brancas ficarem mal posicionadas aqui no final. Então, joga um C5. Aí, peão por peão por. B3, aqui, pra não deixar avançar lá. A6, A3, A5. A4, rei E5, rei E3. Opa! Opa! Rei E5. Eu falei um negócio e fiz outro. Vinícius é brabo. Segunda-feira, rei E5, rei E3, tá bom? Rei D5. Agora sim, rei D5, rei D3. C4, cheque. Toma ali em C4. O rei vai pra C5. Não tem mais como defender esse peão. E agora o pulo do gato aqui, né? Joga rei pra D2, tá? Não pra C2. Se não, você se lascou. Então, rei pra D2. Rei por peão. Rei C2. E aí, a gente entra na variante do vídeo 18, tá? Brancas ganham aqui. Eu vou deixar um link aí no cartão aí. Pra vocês. Variante do 18. Quem quiser ver como ganha isso aqui, ganhou. Tá bom? E vamos pra frente, porque é muito conteúdo 4x3. Então, vamos lá. A outra coisa é... Vocês podem tentar travancar tudo, sabe? Tentar evitar que os peões aqui avancem. Então, travando tudo. Vai jogar um B5 lá. Então, joga um B4. Travamos tudo aqui, né? Olha lá. A6, A3. Travou. Travou. Jogou um rei F4. Rei D3. Rei F5. C4. C4. Rei E6. Aí, um C5. Rei D5. Entrou aqui no branquinho. Rei E3. Quer entrar aqui? Pode entrar. Vai ser meio indigesto, mas pode entrar. Aí, ele desiste e volta lá para E6. Rei para E4. Rei E7. E aí, D5. E vamos ganhar C por D. Rei por D. E aí, aqui a variante daqueles vídeos 30, 31. Estão aí no cartão. Bonitos. Etamo ganho. E maravilha. Agora, pretas ainda podem tentar mais coisa aqui. Mais jeitos malucos aqui de defender este negócio. Que é trancar o canto, tá? E trancar o canto tem dois jeitos. Tem fazer uma avalanche aqui ou tem ir devagar? Vamos tentar do jeito devagar. Devagar. A6. B4. A5. P1 por P1. P1 por P1. A4. Travou. Travou. Rei F4. Rei F4. Rei D3. É a mesma coisa sempre. Rei F5. Rei E3. Rei E6. Rei E4. Vamos para cima. Rei D6. E aí avança o outro peão aqui. C5. E aí o rei vai fazer alguma coisa. Vamos jogar um D5 aqui. Vamos entrar nessas últimas aí que a gente viu. E a outra que é a avalanche lá. Que eu falei. Ela parece que vai dar um gracejo, mas não dá. Que vai fazer o quê? Vai jogar um A5. A gente joga um A4 aqui travando. Jogou B5. B5. A por B5. C por B5. Parece que ficou engraçado aqui. Parece que pretas tem alguma chance ali de empatar pelo menos. Rei E2. Matar um tempo. Jogou B4. Rei D2. Voltamos aqui. Aí joga B3. Rei E2 de novo. Vamos matar tempo. A4. Rei D2. Rei agora para D5. Rei para D3. Aqui não tem como forçar porque o rei está muito perto. Vai pegar sempre. A promoção ali não consegue promover. Rei D3. Rei D6. 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 Rei C4. E aí rei C6. E aqui, né? Opa. Rei B4. E aí acabou. Vai pegar um peão. Vai pegar outro peão. É a colheita. E só alegria, né? Olha. É isso aí. Dúvidas aí. Se vocês pensarem em alguma outra coisa aí que eu não cobri hoje aqui, vocês me mandem aí. Por favor. E aí a gente vai se matando aí nos comentários. Os próximos vídeos aí daqui a pouco vão de finais aí. Eles vão ser um pouco mais complexos. Eu não sei se eu vou conseguir dividir de forma didática, sabe? Num vídeo só e continuar curto assim. Mas a gente vai vendo aí. Vai se acertando, beleza? Valeu, galera. E é isso aí, galera. Dúvidas, perguntas e trollagens aqui embaixo nos comentários. Se inscreva para receber as novidades do canal, que toda segunda-feira tem finais e sextas aberturas. Clica aí na sua tela para ver mais um vídeo do canal Xadrez Relâmpago. E bom xadrez a todos. Falou!